Eu sei que Deus tem que ter... Eu sei que Deus tem que ter... Eu sei que Deus tem que ter... Eu sei que eu tenho certeza que Deus tem algo muito maravilhoso para realizar esse negócio. E tudo isso é plano de Deus, né? E a gente vai testemunhar muitas bênçãos aqui. E assim eu estou muito feliz, muito emocionada, não esperava de jeito nenhum. E assim, não vou nem para falar porque eu vou chorar. E aí 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 E aí